Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k que fala com vocês, é o Igor Galera, tamo aqui de volta, mais um videozinho de Street Fighter V Hoje eu vou jogar de Juri, beleza? Mas hoje eu vou fazer uma parada diferente Antes de começar a buscar a partida aqui Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas Sei lá, vou mostrar aqui algum combo, alguma parada interessante com a Juri aqui, beleza? Vamos lá Vou começar com as paradinhas bem básicas como essa daqui Ou essa daqui Aí, passou direto, peraí Esse não pode ser no canto, verdade Muito, muito, muito bom esse combo, muito forte, interessante Então, assim, é aquelas, vai ficar parecendo as paradinhas embaixo ali, ó Embaixo em cima da minha barra de especiais Ó, tá vendo que tá vazio? Eu tenho que fazer, é cada um com um botão Um com um chute médio, um com chute fraco, outro com chute forte E aí eu posso fazer uns ataques baseado no botão Que eu apertei pra carregar aquela porra ali Então eu posso fazer os três em combo assim, ó, por exemplo, ó Tá vendo? Joga tudo fora Joga tudo na cara do coleguinha E eu posso fazer uns paradas mais complexas Como por exemplo isso aqui, ó Ah, peraí que eu errei, né? Acontece às vezes assim Por exemplo, né? Bastante forte Então eu vou mostrar o combo mais sinistro da Juri Porque ela não vai conseguir viajar aqui pra vocês Se liga Esse eu acho que é o combo mais forte dela Ou pelo menos que tem mais movimentos, né? É bastante interessante Só que ela está a barra inteira, né? É meio, meio zoeiro por causa disso Existem algumas variações, na verdade E ela, quando ela está com o V-Trigger ativado Ela pode tacar as paradas sem precisar carregar Com algumas propriedades diferentes Por exemplo, esse daqui vai mais longe, ó Tá vendo o normal? Olha onde vai o normal Além de ser mais lento, vai bem mais perto Né? Tipo, ela com a baixa Ah, e ela faz isso aqui também Quando eu ganhei uns chefe em combos, ó Vamos aí Tá vendo? Ó, esse daqui, por exemplo, ó Aí Tá vendo? E sai combando tudo pra caralho É uma personagem interessante Eu gostei bastante dela, mas assim Eu não sou profissional Pra jogar pra caralho Vamos botar aqui uma partida no online Pra ver se eu consigo me dar bem Eu vou cair ela Ok, vamos Rápido 1 O que já vai ser difícil o suficiente sem lento Ah, 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 ah Como é isso? Sim, eu tenho você! Pronto? Como é isso? Especialmente! Fale-me! 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 Pega-se! Fiquei pronta! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Agora você não pode ficar mais forte? Ronda 2. Faltar! Pronto? Atenção! 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 Tomei! Tomei! Atenção! Vai! Pega-se! Pega-se! Gudei! Fiquei! Melhor! Pronto, eu tenho o meu. Pronto, vamo lá, vamo lá. E aí eu fui. Uma última round. Vem! Pronto, reponto, retalho, rei! Eu acabei de dar um jeito de esforçar todas as coisas! Nós estamos fazendo isso. Yes! Isso! Doia! Viva você! Doia! Eu entendi-o, doia! Eu entendi-o! Cada aqui, para de pular. Vai. Sai. Eu dei um Rory, foda-se, né? Vai, dorme. O maluco é bom de Rainbow Meeker, cara. Você ganha! Nerva 1. fight. Que o braço vai ser bem difícil. Vai, comprar um braço e atingir para o gato. Vai, comprar um braço. Isso vai ser bem difícil. Vem, eu vou apagar o braço do som. Você vai, eles vão, eu vou pegar um braço de uma barra de uma barra. Vai, estou para dentro. Vem. Isso vai ser bem difícil. Vem! Caralho, quase que eu tomei! Opa! Puta que pariu, dei mole! Vai! Peguei! Peguei! Então, você não pode fazer nada mais? Ronda 2 Fute! Peguei! 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 Beleza! Peguei o jogo! Peguei! Não acreditei! Não acredite! Não acredite! Não acredite! Eu tenho! Eu tenho! Caralho! Não consigo fazer meu especial! F***! Eu perdi! Caraca! Não! 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 Ai, doeu! Caraca! 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 Puta que par... Essa foi foda, essa foi foda. Merece até um remete. Eu não conseguia um buraco, mané, pra poder atacar, cara. É, hoje a gente luta contra as montanhas, né? Olha aí, ó. Cara, eu não quis. Tá, calma. Que socão. Aí, porra! Tomou? Tomou? Ai. Vai daqui. Já deixa aqui a pé com a arma. Vem. Vai daqui, cara. E aí, se eu não sair do chão, a gente vai viver de quê? Ai, doeu. Passei, pro outro lado. E aí, mané, tá esquisito, hein? Deu mole. É em cima da ondinha. Eu acho que o Zanguif, infelizmente, ele tá muito fraco no Stratersinho. Tinha que deixar o dash dele mais rápido. Porque, olha isso aí, é muito lento. Passei. Nossa, eu viajei aqui. Deu mole. Passei, passei, passei. Deu mole. Deu mole. Eu não tinha, não tinha parada. Não tinha nem barra pra, pra estourar, inclusive. Ai. Vai. Caralho. Caralho. Você ganha, round 1. Mais uma. Não fiz isso Como ele defendeu o combo Eu errei, obviamente Melhor fazer isso aqui Porque eu não tenho muita Vai que eu erro, né Não tá muito treinado esse bagulho aqui ainda Sai de mim Vem Ai, quase que eu tomei Vai Bora, peguei Mas assim, não é culpa do moleque não É realmente complicado ganhar da Jury com o Zangief Tem que, por causa da Jury tem que jogar mal Pra caralho, eu acho Aí eu vou, eu jogo mal, né Ai, doeu Nada aqui Ai Não sei como não deu o crush counter dessa porra Boa, moleque E você está sofrendo E você está sofrendo Caralho Caralho, quase que eu entreguei, hein Foi por um pentelho Bem galera, então é isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like Adiciona os favoritos E dá uma olhada aqui na descrição Como sempre, tem minhas redes sociais lá Beleza? Então é isso Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau